O Sol é a estrela mais próxima da Terra. A luz do Sol, chega aqui em 9 minutos. Então, quer dizer, o que você vê é o Sol 9 minutos. Muito bem. A segunda estrela mais próxima, presta atenção, a segunda estrela mais próxima é 4.8 anos-luz. Se você não enlouquecer com isso, você é um mineral, velho, porque isso é muito louco. 4.8, quer dizer, a segunda mais próxima, o que você vê é a luz que saiu de lá 4.8 anos atrás. Ah! Isso é de deixar louco. Mas vamos continuar. Podemos ver a segunda estrela? Podemos ver essa estrela? Claro que podemos. E com o telescópio novo. Podemos ver, por exemplo, 60 anos-luz? Podemos. Então, quer dizer, o que é isso? Significa o quê? Que o que eu estou vendo aqui da estrela saiu de lá há 60 anos, quando eu nasci, portanto. Agora, para pensar, é muito interessante, porque se tivesse eu lá... É. Agora, entendeu? A luz que eu estou vendo aqui teria saído de lá quando eu nasci. Vai vendo como... Isso pode levar à loucura. É claro que eu não posso chegar lá porque eu teria que ir até lá e isso atrapalharia tudo, porque ou eu vou na velocidade da luz e aí já tem que dobrar para 120, ou então... Eu estou dizendo, isso tudo é um absurdo, mas ainda assim permite pensar. Será que daria para ver eu nascendo? Tá? Bom. Posso ver mil anos-luz atrás? Posso. Posso. Vai vendo. Segura aí. Posso ver um milhão de anos-luz atrás? Posso. Com recurso de hoje? Sim, com recurso de hoje. Posso ver um bilhão de anos-luz atrás? Posso. Mas espera aí. Então significa que eu vou ver aqui uma luz que está chegando e que saiu há um bilhão de anos-luz de lá. Isso. Então, a rigor, eu estou começando a ver coisas que aconteceram antes da Terra surgir. Se você não se espanta com isso, né? Eu estou olhando aqui e o que eu estou vendo, o que eu estou vendo existiu antes da Terra se formar. Mas não tem problema. Sabe quanto tempo tem o universo? 13.8 bilhões de anos. Portanto, ele é, acredite em mim, ele é anticuíssimo, ele é geladíssimo, ele é escuríssimo e ele é grande pra c******. Mais ou menos isso. O universo é isso. Eu vou repetir. Ele é anticuíssimo, 13.8 bilhões de anos. Não é do dia pra noite, né? Ele é geladíssimo. Ah, mas no sol faz calor. Sim, mas do ponto de vista de média, de temperatura, as estrelas todas somadas são estatisticamente irrisórias. O universo é vazio. O universo é vazio. Ele é escuro, ele é gelado, ele é antigo e ele é grande pra c******. Acho que ficou claro. Agora, eu, professor, um bilhão de anos a gente vê. E dois bilhões a gente também vê. E três bilhões a gente também vê. E cinco também vê. E dez também vê. E doze também vê. E treze também vê. Então, a gente viu o começo de tudo. Não viu. Aí é frustrante. E por que que não viu? Bota uma lentinha a mais e chegamos no 13.8. Não tem como. E por quê? Porque no começo de tudo, a densidade era tão forte que os fótons não conseguiam sair. E você sabe, sem fóton não tem luz. Não tendo luz, é como no teu quarto. Você não vê p**** nenhuma. Então, mesmo que voltarmos 13.8, não vamos ver p**** nenhuma. Então, é muito frustrante. Porque esse caminho dos que gostam de coisa grande, é um caminho que tem esse teto. Tem. Tem esse teto. Agora, você vai dizer, como é que você pode gostar de Anaximandro se você tem o telescópio super, hiper, mega blaster f*** do cara. Então... Porque o Anaximandro fez isso olhando pra lagoa. Olhando pra perereca na lagoa. Ele disse, velho, o céu que termina ali continua lá embaixo. Isso aqui tem o lá embaixo. É que você não tá espantado ainda o quanto eu gostaria que tivesse. Então, eu vou continuar enxergando. Nossa! Agora, pronto. Pronto. Deu uma mudada de assunto. Porque assim, esse que você tá falando aí, contemplar o quão insignificante o nosso tempo, a nossa vida, os nossos problemas são em relação a 13.8 bilhões de anos. Não é isso? 13 pontos. É. Cara, assim, coloca a gente no... Não, mas aí, então, a perspectiva... Se for... Se quiser continuar vivendo com alguma saúde psíquica, esquece tudo isso e volta pra jogar, brincar aqui pequenininho. Porque se tudo você começar a pegar e falar, ah, são não sei quantas trilhões de estrelas. E a gente é meio que um planeta, né? E o planeta por si só, pra nós, é grande pra c***. Pra ir pro Japão, de avião. Meu irmão, o pai é ali pra o Faville. É um inferno, é grande pra c*** no nosso olhar, mas é uma poeira, é uma poeira. Então, se você mantiver essa perspectiva de grandezas cósmicas pra existência nossa particular, talvez possa ser depressivo, penso eu. Eu também acho que pode ser depressivo e p*** leva a questão. É difícil ter valor, né? Exatamente. Claro. Exatamente. É difícil você pensar, se você leva isso em consideração o tempo inteiro, é difícil você pensar na vida que merece. Mas eu, 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 eu tenho uma estratégia cínica, mas é a única possível. Quando eu tenho um problema sério, entra a astrofísica. No final, a Terra tá girando, né? Porque no final das contas, essa p*** gira numa velocidade em torno do Sol, que se ela fosse um ponto, iria de São Paulo ao Rio em nove segundos. Então, ela, vuuu, e girando em torno dela. Vuuu, e, então, o problema, a p*** deu foda. Agora, quando é bom, aí esquece a p*** da Terra, esquece o negócio, aí é bom pra... Como, por exemplo, o nosso encontro aqui. Aqui não tem astrofísica. Aqui é o flow, velho, que é do c*** aqui e tal. Aí tem um valor enorme. E quando eu me p***, aí eu penso em Saturno, em coisa e tal, pra poder, é, tipo, passar, né? Olha que coisa mais maluca. Pra estudar a origem de tudo hoje, você tem dois caminhos muito diferentes. Você tem os caras que estudam pelo mais pequeno, e eu vou dizer o mais pequeno, pra que me entendam bem, o mais pequeno possível, quer dizer, pra esse cara um átomo já é uma coisa gigantesca, e aí quebra-se o átomo, então ele pega um fragmento de próton pra brincar. Então, esse é um caminho, uma microfísica radical, e aí a brincadeira acontece com aceleradores de partícula, fundamentalmente é isso, para simular, digamos, as condições materiais de existência no começo do universo, acelerando, você chega numa temperatura semelhante à temperatura que havia no começo do universo, e você cria condições pra existências do começo do universo. Bom, então, esse é um caminho, muito bem. O outro grupo, eu não sei muito bem se eles se conversam muito, não, mas, é, conhecendo aí as vaidades, se fossem ciências humanas não se falariam, é, o outro grupo estuda os grandes, uma... Galáxia. É, pra ele é pouco, ele gosta, ele só começa a gostar com conglomerados de galáxias pra cima. O negócio dele é o todo, é o gigante e tal. E esse trabalha, não com acelerador de partícula, mas com telescópio, lente, papá, papá... Muito bem, continuamos dizendo o seguinte, lente, telescópio, é olho melhorado, então, a gente vê o universo daqui, é no telescópio que a gente vê. Não é que o telescópio nos leva lá, a gente tá me esperando chegar aqui. E o que que chega aqui? Luz, fóton... Luz, fóton...